É a pergunta mais ignorante de todas, é muito ignorante. O que a gente tanto faz? Por que usa foguete? Pra quê, gente? Por que a gente fica mandando foguete pra fora? Isso é uma das coisas mais importantes que tem, na verdade, entendeu? Vamos lá, você usa GPS? Então tá aí, se não tivesse foguete você não usaria GPS. Ah não, então pra mim já é motivo suficiente. Claro que o mundo passa o módulo sem GPS. Quem que coloca o satélite de GPS na órbita? É o foguete. Você precisa do foguete pra levar coisas para a órbita da Terra. E na órbita da Terra o que a gente tem? Vamos lá. Satélite de GPS, satélite de comunicação, então televisão, né? A Brasil SART, aquele satélite famoso, né? Quem vai ali pro Rio de Janeiro, ali tem uma região que tem as antenonas ali, a Embratel voltada pro... Por que elas estão voltadas pro espaço? Porque é telecomunicação. Então telecomunicação, GPS, hoje tem a Starlink do Elon Musk e tem outras também, internet já, que são via satélite. Fora isso, você tem satélite de previsão do tempo. Como que a gente sabe onde que vai chover? Satélite também. Satélite de saber aonde que você vai plantar a agricultura de precisão que a gente faz hoje? É toda via satélite também. Então assim, o espaço é o melhor lugar pra você observar o planeta. Só que pra você chegar no espaço, você precisa ter um foguete. Entendi. Senão você não coloca nada na órbita, entendeu? Com certeza. Então por isso que é muito, é muito importante. E aí entra o negócio aí, é falar que é o que o pessoal sempre fala, né? Pra mim, pelo menos, quase todo dia. Pô, você fica aí falando desse negócio, tem milhões de pessoas passando fome e o pessoal... Não, nem ia falar disso, assim. Nem ia falar disso, mas eu sei qual que é o argumento, assim. Mas é... Quem que estão gastando dinheiro com isso e tem um monte de gente passando fome? É, exatamente. Só que a pessoa não entende que é isso que vai salvar você da fome aqui. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Índia. A Índia, que é um país tão miserável quanto o Brasil, será que a gente pode dizer isso? Hoje nem tanto, porque a Índia hoje é uma baita de uma economia, mas tem aquele problema de casta, que é um negócio horrível. Tem aqui a pobreza, lucro, a coisa, confusão toda. Problema climático, aquele clima de monções dele, que é um negócio maluco também e tal. Tudo isso. Hoje é o país mais populoso do mundo, passou a China, né? Então, assim, é uma confusão a Índia. A Índia teve dois grandes problemas na sua história. Um ainda tem, que é fome, só que durante um bom período a fome era gigantesca e o outro era água potável. Não tinha água pra beber na Índia. Como que eles resolveram isso? Com satélite. Quando eles começaram a colocar satélites na hora, satélite indiano, lançado por foguete indiano, e olhando só pra Índia, eles conseguiram descobrir aonde que eles podiam plantar determinada cultura, como que eles podiam plantar uma cultura junto com a outra, que é a tal da agricultura de precisão. Isso aí salvou eles da fome. E eles descobriram os pontos de água potável. Isso salvou eles da sede. Tanto que exploração espacial na Índia é ensinado no ensino fundamental. é matéria obrigatória. As crianças aprendem a exploração espacial desde pequenininhos. Eles lançaram foguete recentemente, não teve? Eles não só lançaram foguete, eles foram o primeiro país... Lembra que eu falei que o equipamento que detectou água foi de uma sonda indiana. O equipamento era da NASA. Só que o ano, em 2023, eles pousaram no Polo Sul da Lua, porque é lá que tá o gelo de água. Foi o primeiro país na história a pousar no Polo Sul da Lua. Ninguém pousou ali. E aí, entram vários outros problemas nessa história. Quando pousou, a live deles no YouTube, 8 milhões de pessoas ao vivo. É a maior live da história do YouTube até hoje. Eram 8 milhões de pessoas vendo ao vivo a sonda pousar na Lua. E outra coisa, quando pousou na Lua, o primeiro ministro indiano foi na televisão e falou o seguinte. Muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na Lua. Sabe pra quem que ele falou isso? Pro Paquistão. A Índia, pra quem não sabe, tem uma briga eterna com o Paquistão. E se você pegar a bandeira do Paquistão, você vai ver o que tem na bandeira do Paquistão. Uma bela de uma Lua. O Paquistão recebeu isso como uma das grandes ofensas da história dele. Entendeu? Do primeiro ministro. Então, além de você estar dominando o espaço que é bom pra comunicação, agricultura e tal, ainda tem a questão, hoje a gente chama de astropolítica. Que é você mostrar poderio. E você ir pra cima do seu adversário. É uma coisa nova, né? Igual foi na época da Guerra Fria. Exatamente. Corrida espacial. Exatamente. A corrida espacial foi um negócio meio determinante ali. E isso voltou. Isso tá acontecendo hoje. Adiós. Obrigado.